Goiás e a gente segue falando futebol goiano porque o Vila tem confronto hoje também decisivo pelo campeonato goiano, vai pegar o Itumbiara no JK. O Vila Nova está praticamente definido, mas o substituto de Ramon suspenso ainda não está confirmado. Se optar pelo jovem Felipe, o time não muda a característica. Keké é outra opção e Matheus Anderson está à disposição na partida decisiva desta quarta-feira. Emerson Maria acredita que o Vila Nova não terá moleza em Itumbiara, mesmo com o adversário lutando contra o rebaixamento e tendo conquistado até aqui apenas sete pontos. Nós analisamos quatro, cinco jogos do Itumbiara. Então, alguns jogos que ele perdeu, ele não mereceu perder o jogo. Fez um jogo contra o Goiás, um jogo de um nível muito bom, na minha opinião. Jogo equilibrado, fez um jogo com o Goiás. E ele está pecando em alguns detalhes. Ele não consegue, às vezes o Silvio, ele não consegue manter uma mesma formação. Tem jogadores ainda que vão estrear agora. Alguns jogadores aqui estão no departamento médico também. Encaixar outra sequência de resultados positivos é a ordem do professor. Falei para os atletas ontem, começa um novo desafio. Vamos quebrar esse número, vamos fazer 14, 15 jogos. Nós mostramos que temos capacidade. Não éramos a melhor equipe. Pô, o Emerson está sendo repetitivo, mas já falei isso para vocês. Desde o primeiro jogo, quando nós jogamos com o Iporá, nós não temos uma super equipe. E Emerson Maria está careca de saber. Se não vencer o Itumbiara, pode se complicar na briga por classificação. E está careca mesmo, André. Você viu ali? Ah, se não ganhar do Itumbiara... Vai ter que ganhar. É, tem. É obrigado a ganhar. Sempre é jogo complicado jogar lá no estádio JK, mas o Vila Nova tem que se impor. Já perdeu ponto demais. Essa fase ruim aí, essa oscilação do Vila já está durando muito. Então, o Vila precisa reagir, porque senão a classificação fica ameaçada. A Napolina, a Aparecidense e por a Grêmio Anápolis, esse pessoal só está encostando, né?